Chegaste com três vinténs e o ar de quem não tem muito mais a perder O vinho não era bom, a banda não tinha tom Mas tu fizeste a noite a acontecer, mandaste a minha solidão embora Iluminaste o pavilhão da aurora, com o teu passo inseguro e o paraíso no teu agar Eu fico em louco por ti, logo rejuvenesci, não podia pegar Dispondo a meu favor da eloquência e do amor, ali mesmo a mão de semear Mostrei-te a origem do bem e do reverso Provento a essência do universo E esse passo inseguro e o paraíso no teu olhar Dá-me o lume, dá-me o lume Deixa o teu clube envolver-me, até a música acabar Dá-me o lume, não deixes o frio entrar Faz dos teus braços fechar-me as atas há tanto tempo As a night Eu tinha o espírito aberto, às vezes andei perto da essência do amor Morindo no meio dos colchões, no meio dos trambolhões A situação era cada vez pior Tu despertaste em mim o cérebro mais leve E eu sei inicialmente que isso se deve Esse passo inseguro e o paraíso no teu olhar Se eu fosse compositor, comunha pelo loucuro, o himno de um sol Se eu fosse crítico de arte, havia de declarar Tua obra-prima, escala mundial Mas eu não sou de um homem vulgar Que tenha sorte de samburear Esse teu pato inseguro e o paraíso no teu olhar Dá-me o lume, dá-me o lume Deixa o tempo que eu vou fermer Até a música acabar Dá-me o lume, dá-me o lume Deixa o tempo que eu vou fermer Até a música acabar E no teubek VAMAPA EMOCRACIA VAMAPA VAMP VAMAPA Obrigado.